Quanto só nascer eu quero viver A vida é curta pra tentar entender Pois o futuro só depende de você A cada passo uma nova emoção Tá sem limite esse meu coração Ele vai decolar, voar, 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 voar Vamos pescar gente, vamos pescar Vamos pescar gente, vamos pescar, vamos pescar Vamos pescar no mar Fazia tempo que a gente queria já fazer esse Esse tipo de passeio Essa pesca é diferente Essa modalidade de pesca né Essa modalidade de pesca Porque a gente sempre pesca em rios Rio de água doce né É um outro tipo de pesca totalmente diferente E a gente vai atrás do marley E vamos sair mar adentro Pra pescar marley Então vamos fazer uma pesca diferente Mostrar pra vocês ainda tão jovens É isso aí O teu prazer de Eu vou ter um prazer De ter uma aula com o Dedé Porque o Dedé já pescou em mar muito E ele vai me dar uma aula hoje aqui Né Dedé? Prazer Vambora Lixo de amizade e alegria Informação Passando por lugares Desafia minha emoção Isso me contagia Tudo me envolve Me faz a cada dia Acreditar e me sentir Tão jovem Parcube 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 Para nós dois, que gostamos de pesca, eu posso dizer que isso daqui é o máximo. É a realização de um sonho para quem realmente gosta de pescar. Isso aqui é o ápice de uma pescaria. Eu posso dizer também que isso daqui, ele pode dizer para o Tom Jó com indicação que o atendimento que nós estamos tendo nesse momento é uma coisa muito bacana. Nós temos no barco três tipos de tripulantes com a gente, um marinheiro, mais dois ajudantes que estão fazendo por enquanto tudo o que é possível para agradar a gente. Muito bom! Estamos aqui no ponto, sacalhando muito, soltando as linhas. Coisa curiosa, solta 120 metros de linha para baixo. Vamos pescar o tubarão. O que é isso? O que é isso? E aí? E aí? Nossa, cara do céu. Pra tirar não é fácil, briga muito. O braço tá doendo. Bonito. Bate uma foto, bate uma foto. Vou pro lado. Vai do troféu? Tá chegando, bichão. Tá chegando. Ai, dedé. Força, dedé. Vamos dar uma gorpadinha, né? Faz parte. O barco balança muito. Não é fácil. Nossa, foi bom demais, gente. Olha aí o tanto de peixe que a gente pegou. Nove hoje, só. Com a ajuda dos nossos amigos pescadores aqui também, porque sozinho não tira um peixe desse. Tanto que eles brigam, não tem como tirar. A gente tentou de todo jeito, aí eles ajudando com a linha e a gente enrolando ou vice-versa. Não tem como. Sozinho não dá pra tirar um peixe desse. Eles são muito briguentos. Tá aqui o resultado. Feliz demais. Primeira experiência. Vamos que vamos. Cara, foi massa, hein, bicho? Top, né? Nossa, experiência bruta. Muito boa. Mal, né, cara? É, agora vou levar alguns peixes. Vamos ver se tem gosto. Vamos ver qual é o gosto dos bichos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Animada. Que animação é essa? Uh! Cala a boca. Hoje a gente vai fazer um passeio que chama Perfect Day. A gente sobrevoa Cancun de helicóptero. E a gente termina o dia numa lancha fazendo as ilhas daqui. Então a gente vai passar o dia, a tarde, no barco. Muito sol, muita curtição. E aí vocês vão acompanhar com a gente. E no final a gente vai contar pra vocês se a gente aprova ou não o passeio. Mas eu acredito que vai ser bem legal. A gente tá ansioso por esse passeio. Vamos acompanhar com a gente? Vamos. Ficou animado. Uhul! Café, muito café. Ficou animado. Ai, Jesus, olha! É meu! Ei, bicha! O marido é meu! Não tem nada! Corre! 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 Mas tu! Agora é a Rosa! Mas nunca! É, revistado! Ela gosta! Bora, bicha! Ela é ela! Vai revistar! Você gosta de ser revistado lá? Por que? Por que vêm filmando? Por que é louco essa? Uma foto? Estou com uma foto? A ver... Olha lá! Ei! Meu celular! Cuidado, hein? Cuidado! Cuidado que eu posso matar! Não, 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 não! Cadê seu chapéu, sério? Come! Não, não! Não, não! Pega! Pega, pega! Pega, pega! Vamo lá! Sabe que eu sou capaz, vai para eles! Não! Não! Ele tem medo de ficaria... Ah! Se inscreva no canal 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 E a gente vai fazer umas comprinhas agora Tipo conhecer o centrinho daqui Tem um monte de lojinha e tal E a gente vai passear um pouquinho por aqui agora Queria exatamente assim Olha que linda Nossa, isso aqui é muito bom, olha que top isso aqui de decoração Decoração não O que é não? O que é não? Ah, mas isso aqui é legal pra você se inscrever até aqui, né? Não é só depois de começar Você sabe, você quer levar de presente pra alguém, pra sua família, por exemplo? O que é isso? O que é isso? Tá me chamando minha família de brega? Não, é que isso é legal pra presente, porque tá escrito aqui, ó, Ribeira, Maia, México, entendeu? O que é que ele tem? Dá pra dar de presente Tudo bem, mas se for servir na minha casa, tem que mudar Tá bom, Inferno, eu levo Porque eu achei o tamanho dos shopzinhos, bem pequenininho, do jeito que eu gosto Então deixa ele levar, hein? Não é que deixa ele levar, você prefere esse ou esse, Rose? Não, esse eu prefiro que você não quebre Não, esse é mais bonito E esse aqui Um, dois, dois Pro guardar a Alice, ela vai gostar Ele vai me irritar, né? Eu acho pronto Pro guardar a Alice, ela vai gostar dos golfinhos, pinturados A Alice vai gostar de golfinhos, mas não desses, ela vai gostar de vir nadar com os golfinhos Adoro uma galinha caipira Tô alimentando ela, porque depois eu vou matar elas Ele tá alimentando ela pra ela ficar grande e gorda Grande e gorda Tá bom, já comeu demais, já pode ir pra panela Tudo ela acha cafona Você me acha cafona? Quer mesmo que eu fale? Filma a sunga dele Tem solução Médio, né? Também acho Eles estranham, tem um gosto confuso, duvidoso Música Tudo nesse negócio, hein? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Demais, demais, velho Essas coisas não é de ver lá na Vondônia Estantei lá, não Música Fazer aqui então Vou lá Lá Música Segura! Amor, você tem que rir! Amor, é isso? Cara, você não consegue o quê? É isso aí, gente! É disso que eu tô falando! Ok, amigo, acerta lá! Acabou! Amor, vem! Alguém tem que vir! Dede, vai mais uma vez então! Por que não? Então eu quero vir também! Mais uma, mais uma! Tchau! 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 Olha o resultado! Tchau! Tchau! E aí